Oi gente boa noite nós colocamos fizemos esse invento aqui olha tá vendo os pernilongos aqui dentro nós temos aqui a nossa casa é fossa tá vendo ainda não tem rede de esgoto gente nós vimos esse vídeo em vídeo na internet aí nós fizemos também não sei se você estava vendo os pernilongos voando aí nós colocamos agora ó já tem dois olha pessoal olha aí tá vendo aí eu mostro que agora gente incrível até amanhã vai tá cheio de pernilongos aqui dentro e nós não sabendo tá colocando repelente lá dentro de casa tem aqueles de líquido não tava resolvendo e nós não tava sabendo aonde que tava vindo agora agora a gente sabe né gente a gente tá vendo no pessoal legal olha aí dos pernilongos daqueles sabe aqueles que olha tamanho desse pernilongos imagina o tanto que tá lá dentro e eu não sabia que eles proqueava em água suja gente olha água de esgoto então fica isso aí a dica gente olha é simples de fazer dois litros ó então tá gente esse é o vídeo tchau 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 t